Um debate sobre futebol mineiro, no lançamento de um livro sobre futebol mineiro, quem estava lá? Um roteiro bem humorado, a obra reúne crônicas esportivas. Jogos de Atlético, Cruzeiro e América quase sempre aparecem como a bola da vez. O detalhe fica por conta do olhar do autor, voltado principalmente para os bastidores das partidas. Eu sou da geral, eu sou jornalista que cobre tudo, mas eu gostava tanto do esporte que eu ia para os estádios e tal, e eu falei, puxa vida, eu vou começar a escrever sobre o que acontece no entorno de uma partida, com o olhar do torcedor, com o olhar dos bastidores. E aí foi dando certo. Depois de 2019 e 2020, o autor usou os últimos três anos como referência para criar o segundo volume da obra. O lançamento do livro O Futebol Mineiro reuniu nomes importantes da imprensa. Entre eles, Leopoldo Siqueira e Ivan Drummond. Ex-craques dos gramados também marcaram presença. Juntos, eles participaram de uma mesa redonda, reforçando a importância do esporte mais popular do país. Para mim é uma alegria muito grande comparecer, acompanhar essas produções sobre o futebol mineiro, sobre o futebol como um todo, porque o futebol está no coração dos mineiros, dos brasileiros, os clubes, os atletas. Então, tudo que envolve futebol, eu quero sempre participar, estar à disposição. É um prazer esse convite e o futebol mineiro, vou lembrar do Tostão, tantos outros, né? Então, eu aprendi muito na década de 60 e 70, o futebol arte, o futebol de respeito à torcida. É um prazer enorme, é o segundo volume, né? Então, eu estou muito satisfeito com esse convite. Então, eu estou muito ansioso.